Fala rapaziada, mais um vídeo pra vocês aí da TV Alviverde, antes de começar o vídeo deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal e vou aqui já mostrar pra vocês a lista de inscritos do Palmeiras para o Campeonato Brasileiro e olhando essa lista a gente já tem aí uma grande novidade, infelizmente acaba sendo uma novidade boa, porque é um jogador que não tava ajudando muito, tava sofrendo muito a pressão da torcida também, não vinha fazendo grandes jogos e ele não tá inscrito no Brasileiro, vou colocar aqui a lista de inscritos pro Brasileiro pra gente dar uma olhada aqui, vamos lá, Arthur, Bruno Tabata, Hendrik, Fabinho, Gabriel Menino, Gilberto, Giovanni, Garcia, Gomes, Ian e aí chegando aqui no Jota, a gente vê o John John, mas não vê o craque Jailson, né, então a gente vê que o Jailson não foi inscrito pro Campeonato Brasileiro, né, então pode ser que esteja negociou, já negociou, tá negociando, o Abel não, acho que não vai mais contar com ele, né, porque não foi inscrito também, se eu não me engano, na Libertadores, então o Jailson é um jogador aí, já que o Palmeiras não vai mais contar com ele, pra alegria de um, tristeza de poucos, né, mas deixa aí nos comentários aí se você acha que o Jailson tinha solução, ou você acha que o Jailson já não tinha mais recuperação, deixa aí nos comentários, opinião nos comentários, e rapaziada, tem um outro canal que eu tô postando muita coisa, vou deixar aqui o card, em algum lugar, dá aquela moral pra nós, se inscreve lá também, porque às vezes aqui o YouTube não tá ajudando o engajamento, então é isso aí, rapaziada, acho que é o fim da Lia pra Jailson, grande abraço pra todo mundo, valeu, se inscreve aí, rapaziada.